Pedro chama Jesus de Filho de Deus. Uma história da vida de Jesus. Um dia, Jesus estava sozinho com seus amigos, a quem ele chamava de discípulos. Jesus perguntou a eles, o que as pessoas dizem sobre mim? Quem eles pensam que eu sou? Alguns dizem que você é João Batista. João Batista foi um homem que chamava as pessoas para mudarem suas vidas tortas e voltarem para Deus. Como sinal de sua nova vida, ele as batizava com água. É por isso que ele foi chamado de João Batista. Alguns dizem que você é Elias, ou Jeremias, ou mesmo outro profeta. Profetas eram pessoas que podiam ouvir a Deus de uma maneira especial e contar aos outros o que ele disse. Jesus perguntou a Pedro, o que você acredita que eu sou? Você é o salvador que Deus nos prometeu por muito tempo, o Messias. Jesus ficou impressionado que Pedro sabia disso. Você não era capaz de saber disso por seu próprio entendimento. O Espírito Santo de Deus revelou isso a você. Jesus pediu para que eles não contassem isso a ninguém. Jesus pediu para que ele seja um homem que sejam 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 um homem que se